Vem cá, Casa do Vinho, sempre você encontra aqui na Casa do Vinho alguma coisinha que vai agradar você ou alguém que você goste demais, certo seu Fernando? Produtos importados com preço bom, sempre promoção e agora chegando no final do ano eu tenho certeza que você está atrás de preço bom, quer ver só? Vamos lá, Fê. Essa é uma exclusividade da Casa do Vinho, é o Libre Falmich do Schmidt Zone, tá? O Garrafa Azul a R$ 3,75, um preço super campeão que tem no mercado. R$ 3,75, tá bom. Quer ver aqui, vamos lá pra cá, é o Rob Du agora ou não? É, vou falar aqui, esse aqui é o licor, o Bayless, o Irish Cream, está saindo por R$ 19,90 que também é um licor campeão e um presente legal pra você dar no final do ano. R$ 19,90, agrada todo mundo, de repente você vai na casa de alguém, leva um licorzinho, tá? Agora aqui, olha, mostra aí. Esse aqui é o Rob Du, tá? 12 anos, está saindo por R$ 39,00 e é um lançamento mundial no mercado e a Casa do Vinho já tem uma grande novidade. R$ 12,00? R$ 12,00. R$ 39,00, é isso. R$ 39,00, quer ver? Vem aqui, vamos passear mais um pouquinho. É, rapaz, olha aqui o Valpolicella. Esse é o Valpolicella Sartori, é um clássico superior, safra 92, uma safra excelente, está saindo por R$ 7,90 a unidade, é um vinho italiano campeão, não tem igual. Você está vendo que ele tem uma variedade enorme. Tem uma variedade grande. Agora, Luiz, passa pro outro lado ali, chega até aquelas cookies ali, olha, tá? São biscoitos dinamarqueses, né? Isso, lata de 454 gramas e está saindo a R$ 4,50 a lata. R$ 4,50 a lata. Portanto, olha, dê uma passadinha. O detalhe, eles estão abertos hoje, sábado, até que horas? Até as 20 horas ou até o último nosso cliente? E amanhã, domingo também, né? Amanhã, até as 14 horas, nós estamos trabalhando. Então, aproveita, olha, venha já pra cá, acabando o programa, venha, porque isso é só uma parte, não dá pra mostrar tudo, né? Nossa, tem uma grande variedade. Casa do Vinho, dois endereços, rua Jerônimo da Veiga, 446, no Itaim, ou então? Isso, na Praça do Mercado, no Morumbi Shopping, também aberto até as 14 horas, no domingo. Um telefone pra referência. É 883-7477. Não perca. É engraçado.